Fala galera, Livalto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, fazendo esse vídeo aí pra mostrar que finalmente consegui fazer a troca da junta do cabeçote do meu gol quadrado, né? Até vou deixar aqui no final desse vídeo, né? O vídeo que eu havia feito mostrando que a minha junta havia queimado os sintomas, tudo certinho pra vocês, né? Então eu fiz esse serviço semana passada, né? Gastei no valor de R$650, né? Pra fazer tudo ali certinho. Que foi incluso nesse valor de R$650. Foi incluso a troca de óleo, a troca de filtro, foi feita a troca da junta, né? E também a feita ali, precisei fazer plainalho o cabeçote, cara. Ficou bacana, ficou bom o serviço. Vou mostrar pra vocês aqui no decorrer do vídeo ali como que ficou, né? E ainda, como eu levei no meu mecânico que eu sempre levo, que é um cara, um mecânico de confiança meu mesmo, que eu sempre levei, cara. Por isso que eu falo pra vocês, você tem que conseguir um mecânico de confiança que depois você não tem dor de cabeça, cara. Eu levei pra ele lá, ele fez ali a limpeza do meu reservatório de água também, trocou o fluido do reservatório ali também, né? Porque você leva em algum lugar pra fazer esse serviço, cara. Já vi o pessoal reclamar que levou pra fazer lá. O cara só fez a troca da junta, às vezes nem trocou o filtro de óleo, não fez nada, cara. O cara ali fez um serviço completo, bacana pra caramba. Vou mostrar pra vocês. Fiquei feliz com o resultado, né? E ainda assim, ele me falou ainda que... Perguntei pra muita gente que fez o serviço, né? Disso, essa pessoa falou que não havia se alertado sobre isso. Ele me falou pra andar mil km com o Gol e depois levar pra ele lá poder fazer o reaperto, fazer a limpeza novamente, né? E isso aqui vai ser um serviço gratuito, que é pra ele acompanhar como que foi feito o serviço, como que tá ali a junta, se tá tudo certinho. Você entendeu, cara? Olha como que é a qualidade do serviço. Isso que eu falo pra vocês. Conseguir um mecânico de qualidade, de confiança, cara, a melhor coisa que você vai fazer. Porque eu conversei com alguns amigos meus, né? E me falaram que fizeram a troca da junta do cabeçote, que foi só... Trocou a junta, acho que só trocou o óleo, nem filtro, não foi trocado, só isso e tchau e benção, né? Aí no meu caso ali, o rapaz ali ficou bacana pra caramba. Ele fez o serviço ali pra mim, trocou todas essas peças que eu falei pra vocês ali, fez o serviço completo, né? E ainda me falou, ó, daqui mil km, você traz o Gol aqui pra mim, me avisa. Traz o Gol aqui que a gente vai fazer esse serviço novamente de tirar ali a tampa do motor, Tirar a junta, ver de novo ali como que tá tudo certo e fazer uns reapertos, né? Isso que ele me falou, me passou ali pra ver se tá tudo certo. Pra daí sim, não vazar mais nada e deixar tudo certo. Ele me falou pra realmente tá acompanhando ali o reservatório de água ali do fluido, ver se tá baixando ou não, né? Tô acompanhando essa semana, já não abaixou ainda, né? Mas sempre tá dando aquela olhadinha. Então, galera, vou mostrar também pra vocês daqui a pouco como que estava a minha junta, né? Até brinquei com ele e falei, será que essa junta não é a original desse carro? Porque desde que eu peguei esse Gol, faz uns três anos, cara, eu nunca vi esse serviço. Agora que foi dar esse problema ali de vazar água ali pela junta, né? E agora que eu troquei. Então, às vezes, não sei, né, se foi feito o serviço ou não. Vou mostrar pra vocês como que estava a junta e também ali como estava o cabeçote. Ele me mandou umas fotos ali pra mim, pra mostrar certinho. Beleza, galera? Então, galera, vou mostrar pra vocês aqui o serviço, né? Achei bacana também, como falei pra vocês, a qualidade do serviço, do trabalho, do mecânico, né? Quem viu o vídeo anterior sabe que aqui essa tampa do motor estava tudo zoada, né? Eu não pedi isso aqui não, tá, galera? Ele foi lá e jogou uma tinta aqui pra ficar um pouquinho mais bonito, né? Trocou aqui os parafusos, né? Você vê esses parafusos aqui estavam com borracha, alguma coisa assim que haviam colocado. Você entendeu? Quem viu o vídeo anterior vai perceber, né? Então, ó, qualidade do serviço, né? E aqui que eu falei pra vocês também aqui, ó. Trocou, fez a limpeza do meu reservatório aqui, ó. Completou com o fluido aqui, agora tá bacana pra caramba, cara. Então é isso que eu falo pra vocês, né? É procurar fazer um trabalho, procurar sempre um mecânico de qualidade, né? E procurar não colocar preço no trabalho do cara, né, velho? Se o cara pede um valor, cara, você tem que avaliar todas as situações, né? Às vezes você quer ir procurando no mais barato, acaba pagando mais caro depois, né? Já vem muita gente acabar se ferrando com o mecânico por causa disso. Vai pro mais em conta, procura o mais baratinho, né? E depois acabar se ferrando com o trampo feito de qualquer jeito, né? Pra você ver aqui, ó. Bacana pra caramba aqui também a parte das velas aqui e tudo, né? Então ela fez um serviço bem de qualidade, cara. Gostei bastante, né? Não vou conseguir mostrar pra vocês aqui, não vou ter que abrir a tampa, né? Mas é mostrar pra vocês aqui, ó. O filtro de óleo também ele trocou ali, ó, certinho. Então agora eu vou acompanhar mais mil km aqui, andar bem certinho, ver se a água não vai baixar, né? Pra depois levar pra ele lá fazer essa revisão desse serviço. E sim, fica top. Beleza, galera? Eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo as fotos que ele me mandou aqui da junta antiga e também do cabeçote como que estava. Beleza? Valeu, galera. Deixa seu comentário aí sobre as questões de serviço aí em relação à junta e cabeçote. se você já passou por esse problema, como é que foi pra resolver, se o serviço foi de qualidade, se depois que você trocou a junta aconteceu esse problema ainda. Beleza? Valeu, galera. Vou mostrar aqui também, né? Estava esquecendo, né? No vídeo anterior eu havia mostrado aqui, né? Agora a tampa aqui, ó. Sequinha, ó. Não sequei antes não, galera, tá? Isso aqui é de uso. Usei o carro mesmo hoje ainda, tá? Aí parei o carro aqui agora na garagem e gravar pra vocês aqui. Então realmente eu não sequei a tampa nada, tá, galera? Então o serviço tá feito bom, né? Faz uma semana só que eu fiz. Então acompanha agora vocês no meu KM. Beleza? Valeu, galera. Falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.